Como você rasgar de fato a sua carteira de trabalho Pra você vir empreender, mudar de vida assim como eu mudei a minha vida Graças às estratégias que eu vou te passar aqui E simplesmente você pegar isso aqui e mudar de fato Seu mindset aí, a sua cabeça pra começar o negócio na internet Então vem comigo e fica até o final do vídeo E se você gostar de conteúdos com esse, não esquece de me seguir aqui Se inscrever nesse canal e deixar o seu like Isso é muito importante pra continuar trazendo mais vídeos como esse Vamos lá, sem enrolação Primeira coisa que você vai ter que fazer é criar uma loja, tá? Eu recomendo você criar uma loja profissional Qual plataforma você vai usar pra fazer isso? Eu vou explicar aqui o passo a passo pra que você possa entender Primeira loja que você vai criar, plataforma que você vai usar É a Shopify Com ela você vai pagar apenas um dólar E na cotação de hoje tá R$4,90 Feito isso, feita a contratação aqui Com R$4 você vai pagar por mês aí Isso vai trazer muito mais, muito, muito, muito mais reais De volta, mais de R$10 mil Dependendo do seu gás, da sua energia, da sua força de vontade Muita grana Tô falando aqui o valor que vem na minha cabeça Pra quem tá começando Por exemplo, na nossa operação aqui do nosso sócio A gente fatura um milhão por mês Então eu não queria nem falar esses valores aqui Pra não te assustar Ah, mas isso é coisa de loucura Não é, tá? Mas pra você tá começando aí R$5 mil, R$10 mil já faria toda a diferença Então eu vou te dar esse valor pra você Estamos aqui A plataforma pra você contratar E agora, feito isso Você contratou a plataforma pra criar a sua loja E ela é muito simples Ela é como se fosse ali Você vai montando um lag, cara É bem simples montar uma loja na Shopify E a próxima plataforma é essa daqui A Hatchful Eu acho que é assim que se pronuncia Que meu inglês é péssimo Com ela você vai conseguir criar uma logo Legal, bem profissional Pra você já começar a criar a sua identidade Pra sua loja, tá? Você precisa de uma logo Pra passar credibilidade A segunda empresa que você precisa contratar É a Will Isso aqui, como é que funciona? Isso aqui é o seu fornecedor Lá da China Que vai enviar todas as suas vendas Seus produtos E eles têm muitos produtos Todos os produtos que você pedir lá Vai ter um agente lá Pra fazer a cotação O que é essa cotação? É pegar o melhor preço pra você E trazer a melhor oferta Pra que você tenha um preço muito atrativo Pra que você consiga colocar uma margem Bem legal em cima Então esse aqui é o fornecedor Que eu uso nas minhas operações Meus amigos que fazem lojas de dropship Meus sócios também usam a Will Tem outras Mas essa aqui é uma das principais Eu vou passar a mais fácil Pra você começar Que vai te dar mais abertura Pra você começar com eles E um leque de suporte bem legal Outra plataforma que a gente vai usar aqui É o CapCut Por quê? Pra usar as estratégias que eu vou te passar aqui Você precisa dele pra editar seus vídeos E com ele você consegue editar pelo celular Que vai ser bem mais fácil Então tá aqui uma ferramenta bem legal Outra plataforma O TikTok Com o TikTok Eu até coloquei aqui o barone pra você entender Com o TikTok Você simplesmente vai ser o canal Onde você pode encontrar produtos E também divulgar esses produtos Vamos lá Clebs, como encontrar produtos? Você vem aqui Amazon Coloca aqui Amazon Files Um exemplo Uma tag Você pode também colocar Alex Prax Com essa tag aqui Ele vai me mostrar Uma porrada de produtos Que você pode estar Pegando esses mesmos vídeos Editando Mostrando ele você Com o CapCut E repostando na sua conta Clebson Mas como eu vou vender? Olha só que legal Tem produtos aqui Tem produtos Que tem mais de 5 milhões De visualizações Olha só isso aqui E eu vou entrar nessa conta aqui Pra te mostrar a estratégia Pra você utilizar também Pra você Olha só Essa conta aqui Focou no patch Ou seja, ele posta tudo Correlacionado a patch E você pode criar uma loja Correlacionada a patch também Outro nicho Você que escolhe Ou uma loja genérica Que você pode vender Qualquer produto Com essa conta aqui Olha só o que ele está fazendo Ele pegou alguns Ele comprou o produto Mas você pode simplesmente Pegar esses mesmos vídeos Fazer uma adaptação Você nem precisa comprar O produto Ele comprou um produto Porque ele está criando Vários e vários conteúdos Assim que você fizer uma grana Você pode comprar esses produtos Pra criar conteúdos ilimitados E assim você tem Mais conteúdos pra fazer Autorais Ou seja, que você mesmo criou Só que agora de começo Você pode simplesmente Fazer o seguinte Você vai pegar esses vídeos Você pode fazer uns comentários Ali por trás Assim como o Barone faz E simplesmente colocar o link aqui Esse link aqui Vai direto pra loja dele Olha só que legal Deixa eu clicar aqui Aqui ele vai pras ofertas De vídeo aqui Deixou bem organizado Mas aqui já vai Clicando aqui Já vai direto pra mim Para a loja dele Perfeito? E isso aqui É exatamente o que você vai fazer Olha só Tem produtos com 5 milhões De visualizações Isso aqui vai ser uma constância Que você vai postar Todos os dias Dois vídeos Um meio dia Um sete horas da noite Todos os dias Você vai postar esse vídeo Clebson, mas isso é muito trabalhoso Tudo tem trabalho, tá? E se você quiser resultado Você vai ter que ter um trabalho Pra fazer isso Cara, imagina só Você só ter que repostar vídeos É um trabalho mínimo Pro resultado Que você vai ter, tá? Um resultado muito irrisório Então, simplesmente Aplique essa estratégia Pra que você possa Ter muito mais resultados E simplesmente começar A sua loja de dropship A sua operação Sem simplesmente fazer Nenhum tipo de investimento Então, Clebson Se você fosse começar hoje Eu começaria dessa forma, tá? Claro que com ferramentas pagas Como Google Ads Facebook Ads A escala é mais rápida Só que é mais complexo Pra quem tá começando Até você estudar Como fazer anúncio Até como você entender Como é que funciona o tráfego Pago E você ter grana pra investir Nem todo mundo tá preparado Então, pra você Que muitas das vezes Não tem se preparado Não tá ainda familiarizado Com esse mercado de dropship Fazer dessa forma aqui Organic Já vai te render ali Um faturamento mínimo Eu garanto pra você Que se você fizer isso aqui Durante todos os dias Com constância Não vem menos de 5 mil 10 mil reais pra você De faturamento De vendas Todos os meses, tá? Eu garanto pra você, tá? Olha só que legal Pra vocês Clebson Eu não sei como começar Nesse negócio Como construir minha loja Não tenho tempo Eu tenho uma agência Que se chama Emão Digital Hoje a gente constrói Diversas lojas Pra grandes places De todo o mercado Por exemplo, olha só Essa aqui é uma loja Que a gente construiu Como demo, tá? A gente tem várias outras aí Como demo no nosso site Vou deixar aqui o link Pra você estar acessando E tá vendo mais informações Sobre a criação de loja Então o que que acontece? A gente entrega uma loja De alto padrão Com o tema Evoluxo Que pertence a minha digital Que é hoje um dos mais usados Hoje pelos grandes players Onde você tem uma loja Incrivelmente rápida Incrivelmente profissional Pra que você tenha conversões Passe credibilidade Então tá aqui uma loja Incrível, olha só Onde você pode simplesmente pegar A gente pode construir tudo Pra você Isso aqui é só uma opcional Caso você não tenha tempo E queira algo mais profissional Aí você contrata a gente Mas se você mesmo Poder construir Não precisa da gente Literalmente Mas caso você queira Algo profissional Com planos profissionais Já começar com o pé direito Com relação a sua loja Você pode estar contratando O nosso serviço A gente cria lojas De alto padrão Tanto aqui pro Brasil Pro México Estados Unidos Pro mercado Latam Já a gente também Constrói tanto pro mercado Lá do Esqueci o nome do país agora Alemanha Então estão diversos países Que a gente cria Então se você quiser Uma loja profissional Tá aqui um serviço Que a gente presta aqui Pra vocês E também temos o tema Evolution Que é um dos temas Mais vendidos hoje Onde você quer esse tema aqui Que isso Incrivelmente converte demais E você pode também Estar adquirindo ele Mas construindo a loja Você já recebe de brinde O tema Evolution Olha só que legal Obrigado por ter chegado até aqui Deixa seu like Deixa seu comentário Deixa sua dúvida aqui Que eu vou estar te ajudando No que for possível Me segue lá no meu Instagram Eu, Clebson Queiroz Lá eu posto conteúdo Tiro dúvidas É isso aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Fique com Deus Um forte abraço E te vejo Aonde? Lá no próximo vídeo Valeu!